Shalom Aleyhi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Cláudio Yehudah. Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, devido a alguns assuntos que tem acontecido aí no YouTube. Vamos usar a guerreira, na minha opinião a melhor Bíblia do Brasil, a Bíblia Israelita. Tradução, verso a verso, à luz do hebraico, não à luz de Talmud, não à luz de Bíblias gregas, embora eu sou muito fã do Talmud, gostaria até de comprar o Taná, da Surfer, que é um Taná muito bom, só que ele usa os nomes pagãos, ele não preserva os nomes originais, então, infelizmente, não vai dar. Não quero ficar vendo lá João, Jesus, nesse Taná, na verdade, não tem, porque ele é só Taná, mas eu não quero ficar lá vendo lá Jeremias, Isaías, eu quero os nomes originais, eu quero Iemiarro, Jeremias, Iemiarro, eu quero ver o nome original, Iacov, Abraham, não, Abraão, então, pra quem quer algo original, tem que ser israelita mesmo. Bom, pessoal, vamos lá, recentemente temos tido aí no YouTube uma guerra, uma guerra entre dois rabinos, vamos dizer assim, dois rabinos ortodoxos, onde um está defendendo a conversão ao judaísmo no Brasil, um diz que pode haver, outro diz que não pode haver. E anda-se discutindo muito isso, e nessas discussões entra um tema que é importante pra nós. Por exemplo, se os Bnei Noa podem ou não guardar Shabbat, se Bnei Noa pode ou não comer comida Kashi, ou Kashiach, vou dizer primeiramente que eu abomino essa ideia de Bnei Noa, eu não abomino os Bnei Noa, não tem nada contra Bnei Noa, e sim contra a teologia Bnei Noa, pois, aqui dentro, aqui da escritura, se você crê em Mashiach ou não crê, se você crê em Mashiach, ela é completa, a brida da chá inteira, se você não crê, joga a brida da chá fora, fica só com o Taná, ainda assim você não vai encontrar essa teoria de Bnei Noa, porque não existe nessa escritura. A palavra de Adonai é clara, o Shabbat é pra todos, o Shabbat está em Bereshit, lá em Gênesis, bem no comecinho. O Shabbat é pra todos, os sumérios guardavam o Shabbat, os judeus nem sonhavam em existir, então o Shabbat é pra mim, é pra você, é pra toda a humanidade. Só que as pessoas estão perdidas, estão cegas e não estão vendo isso, infelizmente não estão guardando o Shabbat. Mas o Shabbat é pra todos, a comida kasher é pra todos, se você é um Bnei Noa e me ouve, eu digo pra você, estude na palavra de Isaías e Exaiarro, 66, 17. Todos aqueles que comem porco serão destruídos. Então você que anda comendo carne de porco, sinto muito, seu fim será destruído. Então trate já de entrar na linha, e a linha que eu digo é a linha de Hashem, de bendito seja ele, Adonai. Então, vamos lá, eu como disse outras vezes, eu ainda me considero um hebreu toraísta, por que um hebreu? Porque eu não sou daqui, eu sou da terra de Israel, mas como os meus pais pecaram, eu vim parar na diáspora, então eu estou aqui no Brasil, mas a minha terra é Israel, a minha capital é Eruxalai, eu sou mineiro, mas a minha capital não é Belo Horizonte, a minha capital é Eruxalai, a minha terra não é Brasil, minha terra é Israel, pois eu sou um era Israel, um filho, uma semente de Israel. Eu defendo o judaísmo, tanto o normatismo, quanto o messiânico, o nazareno, o nitsarem, eu tenho algumas amizades no judaísmo messiânico, e eu gosto muito da vertente que eles defendem, existem algumas vertentes do judaísmo nitsarem, que algumas coisas me agradam, outras não, eu tenho amigos do judaísmo ortodoxo nitsarem, um rabino, um rabino marlo, muito bom, tem meu amigo, que o nome dele é difícil, então eu não vou falar aqui que eu esqueci, mas eu vou deixar aí o nome dele aí. Se eu lembrar, é um judaísmo nitsarem que eu gosto muito, que me representa, um nascimento natural de Exu, sem nascimento virginal, sem idolatria nem nada, um judaísmo puro, e que creia machia, muito de acordo com o que eu acredito, então a linhagem nitsarem me representa muito hoje, até porque os discípulos de Exu não eram chamados de messianos, e sim de nitsarem, né, os nitsarim, mas vamos lá, conversão, precisamos nos converter ao judaísmo, é necessário, tem pessoas defendendo, que sim, que é necessário se converter ao judaísmo, olha, eu ainda não me converti ao judaísmo, mas no futuro eu irei fazer a minha tefilá, né, ao batismo, em nome de Exu, a Hamashia, e irei fazer uma Allahá, uma Aliá, com alguma vertente de Israel, ou messiânico, ou nitsarem, mas isso, porque eu ainda não estou preocupado com isso, porque isso não é importante, o importante é você se converter a Adonai, a Id, Re, Vav, Re, ao eterno você deve se converter, e hoje a gente não vai usar palavras minhas, vamos usar palavras de Adonai, dizendo em primeira pessoa, através de um profeta, vamos ver isso aqui, vou mostrar para vocês, olha, Baruch Hashan, para os pássaros que cantam, Baruch Hashan, pássaros cantando, aqui barulho, eu vou deixar um fundo, para ficar um pouquinho mais suave, mas Baruch Hashan, por esses pássaros que cantam, o Mashiach, disse certa vez, vem a mim todos os oprimidos, e quando ele disse vem a mim, muitos dizem que ele disse vem a ele, é preciso analisar esse contexto, e saber se ele dizia dele, ou de Adonai, pois, o eterno falou em primeira pessoa, através de outros profetas, ele falou em primeira pessoa, através de Moshe, através de Emiyar, através de Isaías, como é que é o nome em hebraico, eu esqueci, a Yeshayahu, ele falou através de Amós, também em primeira pessoa, e onde ele disse através de Yeshayahu, por exemplo, em primeira pessoa, quando ele diz, eu, por mim mesmo, criei todas as coisas sozinho, eu, por mim mesmo, espalho a terra, quem fez isso? Foi Isaías? Isaías criou as coisas por ele mesmo? Isaías, Paia, a terra? Não, Adonai falava pela boca dele, então Adonai fala pela boca dos profetas, em primeira pessoa, Jeremias diz, vem a mim e arrependais, ele pregou para o reino de Derodá, para se arrepender, ele dizia para se arrepender a ele, a Jeremias, Emiyarro? não, ele dizia para se arrepender a Adonai, porque o Eterno fala em primeira pessoa, isso não é novidade na Bíblia de Radachá, Adonai falou em primeira pessoa muitas vezes, por boca de homens, por boca de anjos, então a gente vai ver aqui, a conversão verdadeira tem que ser feita a Adonai, vamos usar o livro de Amós, aqui ó, a Bíblia israelita, tradução de verso a verso, e vamos para o vídeo, para o vídeo não ficar tão longo, eu tinha que fazer essa introdução um pouco maior, para que vocês me entendessem bem, sete minutos de vídeo, vamos lá, está em Amós, capítulo 4, vamos começar a partir do versículo 6, tá bom, eu recomendo que leia o livro inteiro de Amós, quem está em Texuvá, eu recomendo que leia, porque Adonai irá passar uma peneira pelas nações, para pegar os remanescentes de Israel, então se você quer ir para o Lan Rabá, você tem que se tornar Israel, tem que se enxertar na Oliveira, e a Oliveira dá olivas, ela não dá laranjas, bananas, nem peras, então se você quer se enxertar na Oliveira, que é Israel, e não quer viver a lei, não quer dar frutos da lei, e quer dar graça, graça não está na Torá, não comece nada, não está na semente de Israel, então se você não quiser cumprir a lei, viver a lei, guardar os mandamentos de Adonai, bendito seja ele, você não vai se enxertar na Oliveira, o galho vai plantar e vai morrer, então vamos lá, Amós, capítulo 4, versículo 6, vou colocar o óculos, que assim eu leio melhor, não preciso esforçar minhas vistas, Amós, capítulo 4, versículo 6, Por isso também vos dei limpeza de dentes, em todas as suas cidades, e falta de pão em todos os seus lugares, contudo vós não convertei-vos a mim, diz Idre Vavre, além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam três meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade, sobre um campo choveu, mas o outro, a qual não choveu, secou-se, andaram diante das, andaram, errante, errante, duas ou três cidades, indo a outras cidades para beberem água, mas não se saciaram, contudo vós não convertei-vos a mim, diz Adonai, converteram a mim, não diz a judaísmo, não diz a israelismo, como tem gente pregando que a religião é israelismo, não se converteu a hebreu toraísta também, não se converteu a hebreu toraísta, não se converteu a judaísmo, não se converteu a israelismo, se converteu a idre vavre, Adonai, bendito seja ele, a feri-vos com crestamentos e ferrugens, a multidão das suas hortas, e das suas vinhas, e das suas figueiras, e das suas oliveiras, e foi devorada pela locusta, contudo vós não convertei-vos a mim, diz Adonai, enviei a doença contagiosa contra vocês, a maneira de Mishra, o Egito, os teus jovens matei a espada, e os seus cavalos deixei levar os presos, e o fedor do seu campamento, subir aos seus narizes, contudo vós não convertei-vos, a quem? A judaísmo? A islamismo? A cristianismo? A israelismo? A hebreuteraísmo? Não! A mim, a Donai! A mim, a Donai! A mim, a Donai! Subverti alguns no meio de vós, como o Criador, sobreviveu Sodoma e Gomorra, e ficastes, sendo como uma tição, levando do incêndio, contudo vós não convertei-vos a mim, diz a Donai. Por consequente, assim te farei, ó Israel, e por todo isso, preparei-te, ó Israel, e encontrares com o teu Criador, porque ele é o que forma os montes, cria o vento, declara ao homem que seja o seu pensamento, e faz amanhã trevas, e anda sobre os lugares altos da terra. A Donai é o Criador dos Exércitos, é seu nome. Baru, acharam, bendito seja a Donai, o único, verdadeiro, digno de adoração. Id, Re, Vav, Re, eu, Claudio, Ben, e Arrodá, adoro unicamente, exclusivamente, ao Criador dos Céus e da Terra. Id, Re, Vav, Re, não adoro a Mashiach, não adoro a homens, não adoro a sábios, reverencio a Mashiach, não sou digno de limpar o chão que ele pisa, estou muito longe de ser um sábio, o Yehudim, coitado de mim, na minha humildade, na minha pequenice, mas eu, Claudio e Arrodá, adoro unicamente, somente a Id, Re, Vav, Re, e eu me converti a Adonai, eu me converti ao Eterno, eu me converti a sua Torá, aos seus Mitivoltes. Então, num futuro muito breve, eu irei fazer a minha Liá, com uma vertente do judaísmo, por questão de cultura e tradição, e eu respeito a cultura, eu respeito a tradição, o próprio Rav Shaul, disse, dos Yehudim, vem o oráculo dos conhecimentos, a eles foi entregue os oráculos do conhecimento, eu vou beber de quem? De cristão? De árabe? De ateu? Não, eu vou beber dos judeus, a água que foi dada a eles, porque são os meus sábios, são o meu povo, também são o Yehudim, eu não sou convertido na fé, mas o meu sangue corre nas veias, no sangue Yehudim, eu vou fazer o próximo vídeo do canal, vai ser na quinta, vou fazer um vídeo contando um pouco da minha história, e vou mostrar que sim, aqui corre um sangue de Yehudim na minha veia, mas eu me converti a Adonai, e eu convido você, que por acaso seja Bnei Noah, converta-se a Adonai, converta-se a ele, volte a ele, quer se converter ao judaísmo, qualquer religião não tem problema, mas converta-se primeiramente a Adonai, assim como o Abraão havendo, primeiro ele creu, depois ele agiu, primeiro ele creu no coração, depois ele circuncidou-se, a circuncisão primeira vem no coração, e a do coração já é feita, agora da carne, só Adonai vai saber, a do coração também, muitos dizem que, ah, em seu nome, em seu nome, mas será verdade? Então eu digo para vocês, e eu vou deixar claro, que essa briga que está rolando aí, nos bastidores, entra o Rabino, uma briga nos bastidores, entre aspas, né, ele é a Ruhasca, e o Rabino Moré Ventura, e eu fico com o Moré Ventura, eu gosto dos trabalhos do Rásca, também, ele tem vídeos bons, o vídeo já vai encerrar já, ele tem vídeos bons, eu gosto muito de vídeos dele, mas tem vídeos dele, que não dá para assistir, eu paro de ver, porque não tem condição, fala muita coisa que não é bíblica, muita coisa de tradição que não vem, nem dos sábios, é coisa de outros sábios, então eu prefiro me abster. Então, aqui sim, diz para se converter, a Adonai, a Idreba Verre, o Moré Ventura, também tem problemas, não crê em Mashiach, o Rásca também não crê, mas eu não vou julgá-los, o Eterno cegou o seu povo, e o próprio Tomud, diz para respeitar o sono alheio, e eu vou respeitar o sono alheio, se alguém tiver que acordar, diz que seja Adonai, não eu, mas o Ventura, ele tem um judaísmo honesto, sincero, ele prega o que ele acredita, e eu vejo nele muita honestidade, não estou dizendo que o Rásca seja desonesto, da minha boca não vai sair isso, mas eu vejo no Ventura, muita honestidade, muito amor pelo próximo, muito carinho, e ele tem um trabalho maravilhoso com os benenos, sim, e eu sou, admiro muito o trabalho dele, muito, esse judaísmo ortodoxo, normativo, não nos obrigassem a negar machia, eu me converteria ao judaísmo ortodoxo, numa boa, mas negar machia, não, então, xalão a todos, que o Akadosh seja sobre a tua vida, que você venha crescer nos caminhos de Adonai, e que ele seja o único, salvador da sua vida, pois Adonai disse, não há salvador fora de mim, Adonai disse, existem salvadores, mas quem salva, é Adonai, xalão, lecula.